Bom, vamos lá? Agora eu vou ensinar a vocês a fazer um botão que quando eu aprendi me serviu muito e serve, que é um botão com duas pontas só. Então você tem aqui um couro, um final de rede, enfim, o que você quiser fazer com o botão, você faz um furinho nele aqui, corta ele em dois, para não rasgar. Aí você vai dobrar a de trás assim e a da frente você dobra ela e deixa ela viradinha os dois lados para cá. Aí você pega esta perna aqui, dá a volta, passa por dentro dela mesma e esta perna aqui, que ficou livre, você dá a volta e passa por dentro dela mesma. É bem simples. Aí você ajusta um pouquinho, sempre ela com ela mesma. Ó, não vou apertar muito agora, para a gente terminar ele. Agora, você pega esta perna aqui, qualquer uma das duas, está vendo que formou um X aqui e vai passar debaixo deste X, saindo no meio do botão. E essa você faz a mesma coisa, ó, o X aqui, passa debaixo do X, saindo junto com a outra, no meio do botão. Daí você aperta ele, ó, o botão tá pronto, acabou aqui, ó, tá? Depende do que você vai fazer, você deixa esse pescocinho aqui ou não, né? Tanto faz. Se você vai encurtar ele até aqui, o que você pode fazer é molhar esta parte do couro aqui, passar uma linha bem apertada e deixar. Depois, quando você tirar a linha, deixa um bom tempo, quando você tirar a linha, ele fica formado assim. E aí. Para você apertar ele, você só vai acompanhando. Ele, depois você forma ele com um alicate, muito fácil, muito bom de fazer. Serve para muita coisa. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.